Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. O que você tem aí, hein? É um caderno que eu desenho pra passar o tempo. Ah, é? Eu quero ver. Não, 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 Tereza. O que você não quer me mostrar? Não, Tereza, me dá isso. Me dá isso, me dá. Era isso que você não queria que eu visse? Você tá desenhando o meu marido? Sabe de uma coisa? O meu marido, você não vai se meter. E vê se some dessa casa, some de uma vez e pra sempre. Últimas semanas de Tereza.